Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos fazer mais uma brincadeira? Olhem o que eu trouxe hoje! A sandália da Rita! Vá buscar a sua! Ou o seu tênis, a sua vaiana, tá bom? E nós vamos, pode sentar no chão ou numa cadeira com uma mesinha. Vamos lá? A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. Se está com pressa, se está cansada, se está cansada. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. Deixa eu ouvir! A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. Muito legal, né? Agora eu quero ver vocês fazerem um som andando pela sala, igual a Rita. Vamos lá? A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. E aí, andou bastante pela sua sala? Muito bem! Uma ótima semana pra você. Beijo grande. Tchau!